A nossa mãe tenta parar o tempo O coração a calador O vento foge, a pedra arrefece Mas o céu dá-me lua e flor Eu só quero amar Eu não quero ser o irã Eu só quero amar Eu só quero amar Eu não quero ser o irã Eu só quero amar O pecado, o pecado é de ser o que não sou E desejar ser amada por um refleto sem cor Minha mãe agora vou ver a pomba no altar Que chamá-lo, chamá-lo Ai, anda cá Maria Deixa vir Maria O teu corpo a dançar na chama da fogueira Ai, anda cá Maria Na branza Maria Ai, eu vejo bem Maria E não é culpa tu O povo engana-se da cigana A loucura dos homens A flor de sangue A flor de sangue A flor de sangue A flor de sangue A flor de sangue